Música Pela primeira vez Dilma Rousseff participa como presidenta do desfile de 7 de setembro na capital federal 40 mil pessoas participam das comemorações do dia da independência em Brasília E você vai ver também Brasileiros chegaram cedo na esplanada dos ministérios para acompanhar o desfile de 7 de setembro Ouvir o doipiranga mais esplácida, de um povo herói com braço retumbante 38 balões enfeitaram os céus de Brasília durante as comemorações O voo é tranquilo, o balão quase não balança Esquadrilha da Fumaça faz declaração de amor à pátria e desenha coração no ar O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite Boa noite Um dia para ficar na história As comemorações do dia da independência marcaram a participação pela primeira vez De uma mulher à frente da presidência do Brasil O verde e amarelo tomaram conta da capital Todo o desfile foi transmitido ao vivo pela TV NBR Uma equipe de 74 profissionais, 17 câmeras e 5 unidades móveis Cobriram a festa dos 189 anos da independência É, um público de 40 mil pessoas acompanhou o percurso de 2 quilômetros Por onde desfilaram estudantes e militares A esplanada ficou lotada e nem mesmo o sol forte e o tempo seco impediram as pessoas de saírem de casa para assistir o desfile Ao repórter cinematográfico Cosme Nunes e o jornalista Daniela Almeida Registraram os primeiros momentos da grande festa de 7 de setembro na capital federal O dia ensolarado em Brasília mostrou desde as primeiras horas da manhã Que a esplanada dos ministérios despertou arrumada para a festa da independência No céu colorido pelos balões, prédios e postes enfeitados O verde e o amarelo se destacaram E o sentimento de patriotismo moveu também quem chegou cedo para participar do 7 de setembro Eu sou muito patriota, gosto, amo de verdade essa nossa independência A gente tem que trazer essa bandeira no peito Ouvir o doipiranga mais esplacida De um povo herói com brado retumbante Como as arquibancadas aqui na esplanada dos ministérios ficaram pequenas para tanta gente O público descobriu alternativas para ver o desfile de 7 de setembro Valeu até subir em árvores para acompanhar a festa verde e amarela O telão esteve o tempo todo ali Pronto para quem quisesse acompanhar a chegada da presidenta Dilma Rousseff e dos militares Mas o povo preferiu se espremer próximo a grade para não perder nenhum detalhe Cada um, a seu modo, fez o registro que vai ficar para a história Do alto do banquinho, nas costas do companheiro ou com câmeras e filmadoras Uma está gravando e uma está tirando foto, para tirar foto e filmar ao mesmo tempo Vale então até um banquinho para conseguir ver? Vale, com certeza, vale Desde seis horas que a gente está aqui ainda, ficando aqui atrás Além de festejar, teve gente que aproveitou o tempo livre para ganhar algum dinheiro no 7 de setembro Com a venda de produtos da Economia Solidária Dá para pensar em Economia Solidária no 7 de setembro Em todos os espaços públicos, inclusive Porque é dessa forma que a gente consegue escoar os equipamentos e materiais produzidos Pelos produtores de Economia Solidária No 7 de setembro, o espaço democrático da Esplanada dos Ministérios Teve lugar tanto para o desfile cívico-militar Quanto para manifestos da sociedade Dois movimentos populares O da Marcha contra a Corrupção e do Grito dos Excluídos Reuniram milhares de manifestantes em uma caminhada até a Praça dos Três Poderes Muito bom, acho que pela primeira vez eu estou vendo um movimento tão grande Parece que o cidadão brasileiro acordou É, muito orgulho de ser brasileiro E a festa foi marcada pela emoção do público que assistiu E também pela demonstração de amor à pátria daqueles que desfilaram Integrantes das polícias e forças armadas, estudantes, atletas e bandas Foram duas horas de homenagem à nação Acompanhe na reportagem de Cleide Lopes O desfile foi conduzido pelo comando militar do Planalto E marcado pela entrada do fogo simbólico da pátria Que fez um percurso de dois quilômetros Os 1.200 estudantes de escolas públicas do Distrito Federal Foram os primeiros a desfilar Bom, é muito divertido Sei lá, é cansativo, mas é bom Muito bom representar a nossa escola no 7 de setembro Para todo mundo ver aqui, foi muito gratificante Na passarela, teve de medalhista olímpico César Cielo Aos veteranos da Força Expedicionária Brasileira A diversidade cultural do país foi demonstrada por grupos de vários estados 1.500 militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do Corpo de Bombeiros E ainda tropas a cavalo da Polícia Militar do Distrito Federal Demonstraram seu amor à pátria A emoção de estar participando do desfile é que você tem que vestir a farda E encarar isso aqui por amor à pátria Valeu a pena sim, muito legal estar participando dessa confraternização aqui O tema escolhido é para festejar o Brasil e sua gente Que juntos se preparam para novos desafios e oportunidades E que trabalham para crescer com sustentabilidade Reduzir as desigualdades e superar a pobreza A infraestrutura montada na esplanada dos ministérios contou com 300 banheiros químicos 35 pontos de distribuição de água 20 mil lugares na tribuna de honra Postos de bombeiro e defesa civil A festa da independência deste ano custou ao governo 900 mil reais 100 mil a mais do que no ano passado O desfile terminou com acrobacias da Esquadrilha da Fumaça Para o desfalhado, já! E as manobras dos aviões da Esquadrilha da Fumaça Atraíram a atenção das 40 mil pessoas Que assistiram ao desfile na esplanada dos ministérios Já são quase 60 anos de história Desde a primeira apresentação oficial Além de especialistas em acrobacias Os pilotos da Esquadrilha da Fumaça Cumprem a função de aproximar os cidadãos Da Força Aérea Brasileira Céu de Brigadeiro em Brasília Nenhuma nuvem e um azul perfeito Para destacar os desenhos geométricos da Esquadrilha da Fumaça Eles sempre assinam presença no 7 de setembro Vieram sete aviões para a festa da independência Os tucanos fabricados pela Embraer Com as cores da bandeira do Brasil Que chegam perto de 500 km por hora Acrobacias em grupo E individuais Voos rasantes na esplanada dos ministérios Para deixar muita gente de cabelo em pé Manobras arriscadas com o cruzamento das aeronaves em pleno ar No momento em que uma delas Com o motor desligado Desce em queda livre Até ser acionado novamente Quem levou máquina fotográfica Registrou o espetáculo Para não ficar só nas asas da imaginação E tem sido assim Há quase 60 anos Desde que a Esquadrilha foi criada Pela Força Aérea Brasileira No final das apresentações A manobra mais esperada Uma declaração de amor à pátria O desenho de um coração no ar Além do desfile Uma programação especial Com atrações musicais marcaram o dia Os shows fazem parte da série de eventos Da Semana da Pátria Que termina ao som do pianista Arthur Moreira Lima Junto com a Orquestra Sinfônica Do Teatro Nacional Na Torre de TV Onde está ao vivo o repórter Adilson Mastelari Boa noite Adilson Boa noite Madeleine O show já está quase no seu final O Arthur Moreira Lima agora Está executando o Hino Nacional Brasileiro Que é para fechar aí as comemorações Que é para fechar as comemorações Da Semana da Pátria Ele está se apresentando com a Orquestra Sinfônica Nacional Do Teatro Nacional de Brasília E o show faz parte da turnê de Arthur Moreira Lima Aqui no Distrito Federal Ele se apresentou em seis cidades E encerrou em Brasília Escolheu Brasília para fazer esse encerramento Arthur Moreira Lima executou peças Que foram de compositores como Pixinguinha a Chopin E encerra com o Hino Nacional Brasileiro Como já havia dito no início Quando a gente foi chamado aqui Da Torre de TV A turnê leva o nome Um Pianista na Estrada Sertões 2011 O pianista é uma das personalidades Mais importantes da cultura brasileira E também é conhecido internacionalmente Há um público presente Aqui para esse espetáculo Segundo estimativas da Polícia Militar Esse público é de mais de mil pessoas E ninguém melhor que Arthur Moreira Lima E sua turnê Para fechar a comemoração Da Semana da Independência A Madeleine Obrigada Dilson Nós voltamos com você ainda Nessa edição do NBR Notícias E veja a seguir Pela primeira vez Dilma Rousseff participa como presidenta No desfile de 7 de setembro Pela primeira vez na história do país Uma mulher abre as comemorações Do dia da independência Dilma Rousseff A primeira mulher eleita presidenta do Brasil Chegou pouco antes das nove da manhã Em carro aberto Passou em revistas tropas E autorizou o início do desfile A primeira mulher a presidir o desfile de 7 de setembro A presidenta Dilma Rousseff Chegou à esplanada dos ministérios No tradicional Royce Royce Da presidência da república O automóvel é sempre utilizado Nos eventos cívicos mais importantes do país A chegada foi marcada Pelo entusiasmo do público Embaixadores de outros países no Brasil Autoridades públicas e ministros Já esperavam a presidenta E acompanharam a execução Do hino nacional brasileiro Para ter início o desfile cívico-militar De 7 de setembro O general do comando militar do Planalto Pediu permissão à presidenta O desfile de 7 de setembro deste ano Teve como tema o Brasil O lema foi o seguinte Construir um país que avança está em nossas mãos A ideia é que o Brasil e o povo brasileiro Se preparam para novos desafios e oportunidades Como o crescimento econômico sustentável A redução das desigualdades sociais E a superação da extrema pobreza Na noite de terça-feira A presidenta Dilma fez um pronunciamento oficial Em rede nacional de rádio e televisão A presidenta disse que os países ricos Se preparam para uma recessão Diante da crise econômica mundial Mas ressaltou que o Brasil está com a inflação Sob controle e preparado para enfrentar a crise Nosso Brasil, por ter sido nos últimos anos Um país que se transformou Que soube fortalecer e ampliar as oportunidades de trabalho Seu mercado interno e o poder de consumo de sua gente Está plenamente preparado para enfrentar mais este desafio Aqui, o emprego e a renda batem recordes históricos Nossas reservas internacionais estão mais sólidas do que nunca O crédito continua crescendo e a inflação está sob controle Os juros voltaram a baixar E a estabilidade da economia está garantida E a presidenta Dilma lembrou ainda aos brasileiros Que o governo investe cada vez mais em educação De acordo com a presidenta A formação de profissionais vai garantir o preenchimento de vagas No mercado de trabalho Até 2014, vamos criar mais quatro novas universidades Mais 47 extensões universitárias E mais 208 novas escolas de educação profissional e tecnológica Vamos reforçar o ProUni Que atingiu no mês passado a marca de 912 mil estudantes beneficiados E vamos também mandar 75 mil estudantes Com bolsas pagas pelo governo federal Para estudar em excelentes universidades no exterior Tão logo seja aprovado pelo Congresso Nacional O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego O Pronatec vai começar a capacitar para o trabalho 8 milhões de brasileiros nos próximos quatro anos Ainda durante o pronunciamento A presidenta anunciou que nos próximos dias O governo vai lançar um programa de rede de cuidados em saúde mental Para viciados em drogas Segundo Dilma Rousseff Para combater as drogas É preciso focar em saúde e segurança ao mesmo tempo Precisamos enfrentar as drogas Em especial o crack Com muita autoridade Contra os traficantes E muito apoio para quem é vítima do vício Este trabalho já começou E vamos ampliá-lo ainda mais Em uma ponta Estamos implantando O sistema mais amplo e permanente De controle das nossas fronteiras Para evitar a entrada de drogas E de armas vindas de outros países Na outra ponta Vamos lançar Dentro de alguns dias Uma grande rede de cuidados em saúde mental Crack, álcool E outras drogas Veja seguir 38 balões Enfeitaram o céu de Brasília Durante as comemorações do 7 de setembro Nós fomos convidados Para acompanhar a prova de hoje No balão cabem no máximo Três pessoas Ele aguenta até 230 quilos A duração do voo vai depender do vento Mas deve durar em média Uma hora Obrigada 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 Além do desfile cívico-militar Na esplanada dos ministérios Uma série de atividades culturais Foram realizadas em Brasília Para comemorar o dia da pátria Oportunidade para o povo se divertir E curtir a festa do 7 de setembro Não faltou Teve até campeonato de balonismo Um show de cores no ar Num dia de muito sol Tinha a brasiliense Que parecia estar curtindo uma praia Mas a festa era no gramado Da esplanada dos ministérios Duas tendas com programação musical Animavam o público A programação é oportunidade de bandas locais Mostrarem o seu trabalho Como a surdo DUM Formada por quatro músicos Com deficiência auditiva E um cadeirante Eu acredito que seja uma oportunidade Eu acredito que seja uma oportunidade Eu acho que no dia de hoje 7 de setembro Uma oportunidade Que os grupos Estão tendo a oportunidade Para mostrar o seu trabalho As culturas que temos aqui Populares brasileiras Para mostrar o trabalho E ser reconhecida No seu dia a dia No seu trabalho A pequena Yasmin De cinco anos Veio com os pais Para a festa Maravilhosa festa Um ambiente De constradir Muito legal mesmo Como parte das comemorações Do 7 de setembro Brasília recebeu O campeonato nacional de balonismo Os pilotos levantaram voo Na esplanada dos ministérios Nós fomos convidados Para acompanhar a prova de hoje No balão cabem no máximo Três pessoas Ele aguenta até 230 quilos A duração do voo Vai depender do vento Mas deve durar em média Uma hora A vista é impressionante 38 balões fazem um espetáculo De cores no céu de Brasília Daqui de cima Dá para ver o Congresso Nacional A Catedral E o Museu da República No parque da cidade Quem aproveitava o feriado Para fazer uma caminhada Se surpreendeu com a novidade E nas ruas Os carros paravam Para admirar A beleza dos balões Nesse momento Nós estamos A aproximadamente 100 metros de altura E a velocidade média De 12 quilômetros por hora O voo é tranquilo O balão quase não balança Mas o calor aqui dentro É grande Por causa do gás Que mantém o balão voando Ganha a competição O balonista que conseguir Pousar mais próximo Do balão guia O chamado raposa O balão raposa Foi um balão que decolou Em primeiro Depois de 5 minutos Começou a decolar Os outros balões E o intuito dessa prova Era o balão que pousasse Mais próximo Desse balão raposa Ganha a prova Analisando pelo nosso voo A gente não conseguiu Pousar muito perto Mas nós estamos Dos 30 entre os 10 Ao 15º mais ou menos O campeonato de balonismo Vai até sábado E conta pontos Para o ranking brasileiro E nós voltamos ao vivo Com o repórter Adilson Marcelari Da Torre de TV Onde acontece o encerramento Das comemorações Da Semana da Pátria Adilson, como foi o dia De comemorações pela cidade Madelaine, felizmente Foi um dia tranquilo Com uma programação intensa Para o público Do Distrito Federal E para saber mais sobre isso Eu vou conversar agora Com o Major PM Matos Que é da Secretaria De Segurança Pública Bom, de manhã Nós tivemos o desfile Que foi transmitido Pela TV NBR Ao vivo O público muito grande Acompanhando esse desfile Não é, Major? Adilson, foi um público Muito grande Aproximadamente 45 mil pessoas Acompanharam o desfile E nenhuma ocorrência Mais grave Foi tudo tranquilo? Graças a Deus Nós não tivemos Nenhuma ocorrência grave No local Nenhum registro policial Bom, a gente está vivendo Um período de clima Muito seco em Brasília E no período da manhã A temperatura era alta Além do clima seco Teve alguma ocorrência Por causa disso De atendimento ao público? Nós tivemos alguns atendimentos Feitos pelo curso de bombeiros De pessoas de esmaios Tonturas Mas nada grave Atendidos no local E algumas conduzidas Aos hospitais da cidade Agora há pouco Nós acompanhamos aqui A apresentação Do pianista Arturo Moreira Lima Que encerrou As comemorações Do dia da independência Qual a estimativa De público presente Aqui no local? Aproximadamente Mil pessoas Estiveram presente aqui Um público bastante Ordeiro Aqui nós tivemos também Nenhuma ocorrência policial Registrada aqui Então foi tudo Bastante tranquilo? Graças a Deus Tudo em paz Como deveria ser E o policiamento Contou com cerca De quantos homens Para garantir A segurança desse público? Aproximadamente Mil e duzentos Policiais militares Estiveram presente No local Empregando Nos policiamentos Motorizado A pé E de trânsito Muito obrigado Major Pela sua participação E pelas informações Lembrando que Então foi tudo Transcorreu com tranquilidade O show que estava Ocorrendo agora Há pouco aqui Com o pianista Arturo Moreira Lima E a orquestra Já terminou O público Já foi embora Madeleine Oi Nós ficamos por aqui Outras informações A qualquer momento Em nossa programação Uma boa noite Para você Lembre que as reportagens Do jornal Estão na internet Uma boa noite Para você E até amanhã Continue com a gente Na NBR A TV do Governo Federal 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 A TV do Governo Federal